Terminou agora há pouco a partida entre Santos e Botafogo O Santos abriu 2x0 e dentro de 3 minutos tomou empate Realmente uma maré de azar e pelo contrário o Fogão no lado inverso Uma maré de bunda de sorte que manteve a liderança A distância antes do início da rodada se manteve para o Botafogo na liderança Pelo menos diante do Flamengo Vamos ver esse momento entre o Mendonça e o Segovinha O Segovinha deu um biquinho no pé do Mendonça Ele não gostou muito e foi para cima Hoje ele errou também Tudo tem a ver com o resultado Se a bola passa e o Tiquinho empata o jogo Aquela bola que ele foi subir de cabeça e não subiu direito A gente estaria dizendo agora que o João Lucas jogou mal Então tem a ver com o resultado muitas vezes Agora Mendonça e Segovinha se estranham Aí não pode, hein, Mendonça? Vai ser preso, né? Pelo estatuto da criança e do adolescente É, ó, Segovinha chegou fazendo a falta ali no Mendonça Ô, 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 ô Segovinha, rapaz Na verdade quem fez a falta foi o de Plácido O Segovinha foi lá e deu um totozinho no Mendonça É, eu sou igual vinha